Oi pessoal, eu sou o amigo Achainha, esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo num fim de semana cheio. A gente teve o Toronto Pro com vários brasileiros competindo, Alex dos Anjos, Marjorie Beck, Etila Santiago. Sempre agradecendo você que curte, que comenta aqui no canal, que compartilha os vídeos, a sua ajuda é muito importante para mim. Se você está vendo o vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva por favor, esses números ajudam muito o canal a crescer. Conto com vocês, deem seu like e vamos lá para o vídeo. Muitos brasileiros competindo no Toronto Pro nesse fim de semana, Marjorie Beck e Carolina dos Santos competindo na Women's Physique, a Women's Physique acabou agora há pouco, elas ficaram no primeiro colote, mas não pegaram o top 3, não tenho ainda as sumas, os scorecards para ter a posição correta. Falo disso no próximo vídeo, mas muito legal a participação delas no Toronto. Na Open, John De La Rosa venceu novamente. Ele que tinha competido uma semana atrás no Porto Rico Pro, ganhou o campeonato com facilidade, conquistou a vaga para o Mr. Olympia, ele analisou o line-up do Toronto Pro e falou, pô, acho que eu posso ir vencer novamente. Segurou mais uma semana a dieta, veio para o Toronto, ganhou, ganhou mais uma grana, ganhou mais impulso para o Mr. Olympia. O John De La Rosa vem melhorando a cada semana, ele está agora com o Neil Hill, um grande treinador, tem treinado na academia do Flex Lewis durante algum tempo e isso tem feito melhorias expressivas no seu físico. Chegou muito seco, chegou mais cheio. Então é um cara que a gente pode esperar bastante coisa legal no Mr. Olympia, não estou dizendo que vai pegar top 6, não sei se ele tem essa condição, mas é um cara que vai evoluir muito e que vai brigar por posições intermediárias, talvez surpreender, é mais uma emoção aí para o Mr. Olympia, mais um cara para a gente acompanhar. Em segundo lugar ficou o Yain Vallier, o canadense, que venceu um show ano passado, foi para o Olympia, era um cara que se esperava muita coisa dele, que dizia-se que tem um potencial muito grande e ele tem, na verdade. O Yain nesse ano não evoluiu tanto assim, ele não veio tão bem, as pernas parecem que pioraram um pouco, os dorsais não melhoraram tanto assim, ele acabou ficando em segundo lugar, até há quem diga que ele podia ter ficado em terceiro e o Josh Wade, que é um trator, é um tanque de guerra, um cara que sempre vem seco, sempre vem bem, mas não tem um físico muito bonito, ficou em terceiro lugar. Houve essa discussão se o Josh Wade não merecia ter ficado em terceiro, em segundo, mas eu acho que foi muito boa essa colocação. Falando da biquíni, a Etila Santiago venceu o show, ela foi lá, ganhou com certa facilidade, inclusive, muito bom. Tem pontos aí, vai brigar por uma vaga no Olympia, é muito legal ver brasileiros vencendo shows no exterior, é muito legal ver isso aí. Parabéns para a Etila e parabéns para o Ricardo Panaim, que é o coach dela, onde esse cara põe a mão, sai título. O Panaim que é um dos melhores técnicos do Brasil de todos os tempos. Falando agora do que interessa para a gente, do que é muito, que causou muito falatório, é o nosso grande amigo Alex dos Anjos na 212. Mais um show do Alex, se apresentou muito bem, na minha opinião ele melhorou do que ele se apresentou no nacional. Veio mais seco, veio mais cheio, veio mais confiante, veio mais solto. O Alex é um grande amigo meu, eu sempre repito isso aí. É um cara que eu gosto muito, vi ele ganhando o Mundial na Naba. Acompanhei a parte difícil da carreira dele, quando ele teve lesão, quando ele foi suspenso indevidamente. Estava junto quando ele ganhou o ProCard, é uma felicidade muito grande. Então, competir no profissional para o Alex é um sonho. É muito legal ver ele realizando esse sonho, é muito legal ver ele sendo reconhecido, tendo foto dele publicada no mundo todo, vendo realmente a imprensa reconhecendo o grande atleta que ele é. Isso é muito bom, muito gratificante. Apesar de ter melhorado bastante, ele ficou apenas com a sétima colocação. Foi um show muito forte, com muita gente boa. Muitos atletas de ponta, não muitos atletas conhecidos, mas o nível do 212 cresce a cada competição. A gente vê atletas novos chegando muito bons. E é muito legal ver isso aí. O Alex, ele precisa agora, dois shows, ficou em quarto lugar no nacional, ficou em sétimo no Toronto. Eu vou pôr uma comparação aqui que eu fiz, muito legal. A gente não teve uma comparação dele bem ao lado do campeão, mas eu acho que os físicos dos dois se parecem muito. A estrutura, os membros compridos, o tronco mais curto. O que eu fiz então? Como o fotógrafo da NPC News Online, que é o J.M. Mannion, ele sempre tira foto de um tripé, eu peguei as duas fotos dos dois separados, aí que a gente não tem o volume, geralmente a gente não consegue comparar, mas como ela foi tirada do mesmo ângulo, da mesma câmera, do mesmo lugar, vocês vão ver, eu sobrepus uma foto à outra, eu ajustei o tamanho da foto, pus a opacidade na foto do Adolfo Scoida, que foi o campeão, até que eu conseguisse sobrepor exatamente as letras do fundo. E isso me dá um ângulo muito mais preciso e uma capacidade de comparação um pouco melhor. Como vocês veem, eu fui arrastando a foto, depois de ajustar o tamanho da foto, eu fui deslizando a foto para o lado, e quando ela deslizou, finalmente, eu tirei a opacidade. Então a gente pode ter uma comparação dos dois lado a lado, com o mesmo, inclusive, tendo uma noção de tamanho, de volume. A gente vê que o Alex tem um frame um pouco maior, é muito parecido, e o nível pró é muito forte. Aí o menino no Instagram perguntou o seguinte, ele falou, Miguel, mas a gente vê o Alex sozinho nas fotos, ele é tão bom, parece que ele vai ganhar, e aí ele chega lá e fica na sétima colocação. É sim, eu usei um exemplo que é o seguinte, o Mark Dugdale, o próprio Dennis James, eles também, quando você vê esses caras, eu vi esses caras sozinhos na foto, você fala, nossa, esses caras vão ganhar tudo o que eles disputaram, físicos fantásticos. Quando eles são colocados num palco com outros atletas profissionais, de qualidade tão grande quanto a deles, a gente começa a ver que pequenos detalhes vão tirando pontos. E no profissional é assim, o Alex é fantástico, é fenomenal, onde ele passa, ele para todo mundo, ele vai no mercado, ele para todo mundo, no exterior, ele para o trânsito, ele chama muita atenção, porque é um físico muito bom. Acontece que no profissional tem pequenos detalhes que vão tirando pontos, e cada detalhezinho vai tirando posições. Então, é um nível muito forte, todo mundo é muito impressionante, todo mundo chega muito seco, todo mundo tem volume, pouca gente erra, existem erros, mas pouca gente erra. Então, essa foto mostra para a gente que ele tem sim chances de vencer um show profissional, ele tem potencial para ir bem no profissional. O que ele tem que fazer agora é começar a se comparar, e ao invés de ficar ouvindo todo mundo que fala, ô, você é fantástico, ô, você foi roubado, ô, te meteram a mão, você é fenomenal, ele devia começar a pensar de maneira mais crítica, a procurar pessoas mais experientes, possam mostrar pequenas deficiências que ele tem, a gente vê na foto aí, uma panturrilha que falta um pouquinho, um posterior que falta um pouquinho, o dorsal, algumas coisinhas assim, que não estão tão longe do cara que venceu, mas são detalhes que no profissional contam muito, e você vê, detalhes pequenos, a gente olha de um físico para o outro, não é nem tanta diferença assim, mas é uma diferença que rendeu sete colocações de distância. Eu sei que é ruim receber críticas, ninguém gosta, quando vem me criticar aqui também, eu não gosto disso, mas as críticas são importantes para a gente crescer, e quando a gente começa a entender as críticas e olhar de uma maneira que, ok, vou consertar esses problemas, a gente começa a evoluir. E é o que eu espero do Alex dos Anjos, que ele comece a evoluir no pró, porque ele tem toda a condição do mundo de vencer shows profissionais e de estar no Mr. Olimpia. Estou torcendo por você, Alex, sempre. E aí falando um pouco mais da 212, cara, as novatos que chegaram, o Adolfo Escoida acabou vencendo, num físico muito legal, bem refinado, bem estruturado, bastante detalhe. É um cara que a gente vai ouvir falar bastante ainda no nível profissional. O Mahmoud Aldohar, que ficou em segundo lugar, que foi o cara que ficou famoso por ter passado aquela informação falsa para a imprensa americana e russa de que o Rádio Chopin estaria no Canadá. E não perca uma semana cheia de vídeos, cheia de coisas interessantes. Quem não conhece ainda lá o grupo de membros do canal do Apoia-se, clica aqui no link aqui embaixo, vai conhecer conteúdo exclusivo para quem for apoiador. Estamos resolvendo os últimos detalhes para começar a lançar esse conteúdo. Agradeço a todos. Vou ficando por aqui. Até a próxima.